Fala galera, estamos de volta para mais um vídeo da série Saga MyClub E eu sei que a essa altura do campeonato já tem uma galera do contra aí Doide que eu perca a sequência de 4 jogos Pra subir pra primeira, pra quinta divisão É a terceira de 4, já perdi duas Vamos ver se agora vai Então, vou mostrar aqui o time, a situação pra vocês Primeiro, depois o time da vez Então aí, perdemos as duas últimas partidas Só temos apenas duas Temos que vencer Vamos lá buscar adversário Adversário encontrado, 828 pontos Como vocês viram aí, nível 4, isso mesmo Terminar de acabar com tudo logo, botar nível 4 E como já era de se esperar, adversário 828 pontos Não sei lá Sei que é acima de 800 O cara vem com o time intermediário, mas Já vimos no último jogo, que não quer dizer nada O time é nível 4 aí, o cara tem jogadores no banco de reserva também no mesmo nível E a gente vai essa vez com algo um pouco diferente Que a gente vem fazendo O nível subiu em função desses jogadores Então eu botei Azamor na esquerda, Jérgio na direita Soares, Soares, Pogba e Oscar no meio aqui De Rossi voltou As laterais mudaram Rodrigues E Lichtenstein Chegou também na área aqui Piquet e Albiol É dupla de zaga com Albiol Vamos Só trocar aqui a posição E Khan novamente Tem que ser agora Vamos lá Pés fora o versus camponeses Do Sei lá, não vi não Do último nome E o perfil do cara parece ser de um ótimo jogador O cara tem que o time intermediário Não tá com Um jogador mais apelões E colocou um banco E assim tem Aí Que nada Daí é mesmo que nada O cara parece jogar bem Nível 4 Coloquei o Oscar aqui Pra melhorar a criatividade do meio de campo Que tava fraca demais Último jogo Nada, 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 nada Segue o jogo do Sistair Mora curta E ele sabe Lembrando que só a vitória interessa O empate Tem o segundo Tem o outro jogo Pra ver se sai alguma coisa Só a vitória interessa Opa Ixi, deu uma travada Monstro Vai cair Não, Javinho mudou de lado Javinho mudou de lado Javinho mudou de lado Salah foi descansar E Javinho veio pra direita Um barulho Pulou Luiz Suarez E é Asimor Ih, que demora Ganhou E chamou o contra-ataque Organiza isso aí Ah, perdeu essa bola aí Dá o carrinho Boa, Khan Boa Segurei até o último momento Que eu vi que ele queria virar Ele mesmo assim conseguiu Virar o jogo Na área Vai bem de novo Bora Enfiou Na ponta da bota Foi travado Boa Vamos Mais difícil já fez Vou pegar essa bola Ih, velho Ah, provavelmente isso Descerava melhor Eu acho que sempre tem o perigo Que a defesa pode ser Exploita dessa forma Isso deve ter servido Como uma bola real Para eles Passou Meu Jesus Essas bolas Não Suarez Costuma guardar Pogba Ih, que adiantada Pogba Bora Ih, por pouco Não peguei essa bola Ao meio, ao meio Aqui, aqui Caraca, velho E o pesadelo Volta 1x0 Será, velho Que não vamos conseguir Passar Da quinta divisão Ai, caramba Nada Levanta Vamos, Gevinho Isso Capricha Capricha Ah, velho É, a defesa Tinha exatamente O Raul Albiol Foi, velho Até Nalto tá saindo Jogando Meu Deus do céu É, velho É, velho É, velho O cara Conseguiu limpar ainda difícil a missão do país foro começa perdendo de um a zero só só a vitória interessa o cara domina as ações botou do meio para correr um a zero temos que buscar do camponeses da américa e america de américa podemos um chute aqui três chutes na verdade o cara teve três chutes acertou todos os três e um entrou o passou a gente mais neto Chegou na frente, velho. Chegou na frente. Não, cabecear na frente aqui também é demais, viu? Vamos, Suárez. Acerta, Gevinho. Caraca, Gevinho. 2x0. O que estava difícil agora parece quase impossível. Não sobra uma bola para mim. Oh, meu Deus do céu. Mas, surely, eles vão conseguir um ou outro. No position to make that interception. Quartuou Asamoah. Nick Chegou. Nick Steiner. Eles devem ter que estabelecer o ritmo certo agora e dar para eles um estudo para voltar a isso. O próximo objetivo é o clube. E eles têm que mostrar o medo e o desejo de ganhar. Agora sobra para mim, velho. Essa cobertura aí, está toda errada a minha zaga, viu? Tudo dá errado. O jogador correndo para um lado é errado. O cara toca a bola com tranquilidade. Botou na frente. Vai, velho. Vai chegar a primeira. O cara toca a bola com tranquilidade. Vai, velho. Suárez não viu nem a cor da bola por enquanto. O cara toca a bola com tranquilidade. O time não passa uma. Difícil demais a situação do Pesforo. Difícil. Sem muitas palavras diante do resultado. Terceira derrota seguida. Tendo quatro chances para disputar a quinta divisão. E não consegue uma simples vitória Não tem jeito, a bola não entra, não dá nada certo Mais uma derrota até o momento Complicadíssima a situação Difícil demais O cara se recupera muito bem na zaga Faz a cobertura, sai jogando A bola bate, rebate, volta para a zaga Nada dá certo Ixi, acertasse esse chute também Perna errada, tudo errado e a bola entrasse Dois a zero Alex Steiner Chevinho Oscar Assamoa Não entra, não entra não To chutando aqui, mas eu tenho Quase certeza A bola só vai entrar Se não tiver jeito mesmo Quando está errado, dá errado. Quando não acerta, nada não acerta. O que é isso, meu Deus do céu? Fui dar o drible. O pé esfora vai amargando a terceira derrota seguida. Não tem jeito, não tem jeito. O time não se encontra mais uma vez. Bate cabeça, bola bate, rebate, sobra para o adversário no ataque. Tem jeito. E Luiz Suárez dá resultado. Terceira derrota seguida do PES Fórum. Só resta uma. A torcida contra se manifesta e comemora. Pois é, galera. Falta uma só. Para acabar o sofrimento ou não, né? Para quem tinha quatro, só tem uma. Agora é dose. Faz parte. Quem gostou do vídeo aí, deixa seu like aí. Compartilha o vídeo para ajudar na divulgação do canal. Até o próximo vídeo, galera. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aplausos